Daquele jeitão, tipo assim, ó Os moleque tão pesado, fechadão naquele tiro Brota o filão, tá aqui, é pra nós trocadinho Nosso bonde tá pesado, eu não posso esquecer É as quebrada louco, eu não tenho vento pra descer É o guardião de estado, tá ligado, eu não vi Porque o nosso bonde é louco, é o bonde sete pra descer Agora eu vou falar, não posso esquecer É a quebrada do horizonte, eu não tenho vento pra descer Os irmãos do diadema, sempre fiel de fechar O nosso bonde é louco, esse rico, vamos caçar Agora eu vou falar, não posso esquecer Os irmão lá do centro, terra, tá botando pra descer E lá na área verde, nós vamos tomar tudo Tá ligado, o bonde é louco, só caçador de dois pulos Agora eu vou mandar, os irmão fiel de fechar E lá nos condomínios, vai sempre representar Esse é o bonde GD, é o nós não tá pra brincadeira Nosso bonde é só caçador, oi, rico vermelho Nosso bonde é só caçador, oi, rico vermelho Nosso bonde é só caçador, oi, rico vermelho Para que...